O projeto Arte na Rua se despediu de 2017 com uma apresentação na Avenida Paulista. São 20 músicos de 7 grupos diferentes que se reúnem para levar a arte para outros lugares. Nesse mês, eles tocaram em estações de trens, metrôs, terminais rodoviários e em calçadões na capital e da Grande São Paulo também. O Arte na Rua é uma iniciativa da Globo que leva cultura e entretenimento de graça para a população. Desde 2014, foram mais de 400 apresentações.